Quero destacar a imensa dor que atinge mais uma vez o Rio de Janeiro e o Brasil e qualquer pessoa de bem com a tragédia lá do Morro Boa Esperança em Niterói. Quinze pessoas morreram e, como sempre acontece, as chamadas tragédias naturais e a Prefeitura de lá diz que não havia nenhuma falha geológica, nenhuma necessidade de contenção de encostas, mas essa tragédia natural vitima sempre ou quase sempre as pessoas mais pobres, as pessoas que moram onde o poder público menos está presente. Assim aconteceu lá na região serrana do Rio de Janeiro, o deputado Glauber acompanhou muito isso, tem um projeto de prevenção a essas catástrofes, porque muito depende da ação humana e ali foram mais de mil pessoas, neste século XXI, no início, a gente parece que esquece com rapidez disso e agora a tragédia se repete e assim se repetirá enquanto não houver uma cidade democrática, urbanisticamente planejada, que não tenha o seu solo especulado, orientado para o negócio e disponibilizado e saneado e urbanizado só para quem é mais rico, quem tem mais posse. Então, esse tipo de acontecimento infausto, ele tira vidas de crianças, de bebês, de pessoas que queriam simplesmente viver e amar como outra qualquer do planeta.